Lique Gás, boa tarde. Tá bom, já vai aí. É R. Petrobras, pode confiar, é Lique Gás. Quem cozinha sabe que na hora de botar a panela no fogo, tem que tá tudo na mão. Precisou? Tá na mão. Você liga e a gente entrega rapidinho o seu Lique Gás. Confira agora as principais notícias do Brasil e do mundo na Lagoa TV. As inscrições para a edição do segundo semestre do Fundo de Financiamento Estudantil FIES começam nesta terça-feira, 25 de julho. Segundo o Ministério da Educação, serão oferecidas 75 mil contratos de financiamento em cursos de ensino superior em faculdades particulares. As inscrições podem ser feitas no site do FIES até sexta-feira, 28 de julho. Veja mais em g1.globo.com. O governo do estado avalia a implantação do Catamarã em estação de Barra do Ribeiro, com linha para Porto Alegre. Uma reunião sobre o tema foi realizada nesta segunda-feira, 24 de julho. A proposta prevê a reforma do Engenho Santo Antônio, que serviria de estação hidroviária, além de abrigar novas lojas e restaurantes. Antes de ser completo, você confere em correiodopovo.com. Pressionado pelo risco de não conseguir fechar as contas públicas neste e no próximo ano, o governo vai lançar um programa de demissão voluntária para os servidores civis do Executivo. Pelos cálculos do ministro do Planejamento, Diogo Oliveira, o governo poderá economizar cerca de R$ 1 bilhão por ano com a iniciativa. A expectativa é que pelo menos 5 mil servidores participem do programa. A notícia completa, você confere em estadão.com. Essas e outras notícias você confere no nosso site, www.lagoatv.com.